Já tá bem. Oi, filha! Oi, mãe! Como assim? A sua mãe é catadora de lixo? Sim, a minha mãe é catadora de lixo. Ai, Jéssica! Que nojo! Se alguém da nossa escola souber, elas nunca mais vão querer andar com você. Inclusive, eu! Eu não tô nem aí, Maria Clara. Até porque todo trabalho é digno. E se eu tô nessa escola hoje, é graças ao trabalho digno da minha mãe. Vocês que não merecem a minha amizade. Eu não tô nem aí, Maria Clara. Até porque todo trabalho é digno. E se eu tô nessa escola hoje, é graças ao trabalho da minha mãe. Vocês que não merecem a minha amizade.